Olá, meus amores, tudo bem? Meu nome é Regiane, sou do canal Douradores do Tarô Cigana Maria Rosa. Hoje nós estamos num lugar diferente, porque eu não estou em casa, tá? Eu vim viajar, por isso está toda essa bagunça aqui. Mas eu não ia deixar de ler pra vocês, né? Eu não ia deixar de conversar com vocês. Se inscrevam no meu canal, apertem o sininho de notificação, tá? E me falem de onde vocês estão conversando comigo, de onde vocês estão falando, me deixem temas. O tema hoje é o seguinte, estamos chegando no final do ano, tá? Virada de ano. Ele pensou em mim? Vamos ver o que ele ou ela pensou de vocês? Como está esse coraçãozinho dessa pessoa? Se está por perto, se está longe, se vocês estão bloqueados. Vamos saber agora como é que vocês estão? Então, montinho 1, cristal vermelho, montinho 2, cristal cor de rosa. Vai ser difícil deixar a vela aqui acesa por causa desse vento, mas vamos tentar, né? Vamos lá, meus amores, vamos pegar a energia da pessoa. Deixa um gostei pra mim, vamos começar com o montinho 1 aqui, tá? Vocês sabem que são muitas energias. E o que não couber com vocês, deixem pro amiguinho do lado, tá? O que couber com vocês, vocês pegam. O que não couber, deixa pro universo ou pro amiguinho do lado. Opa, tchau, rio, salve meu povo cigano. Peço licença agora ao anjo da guarda de todos os meus consulentes que estão assistindo. Opa, tchau, rio, salve meu povo cigano. Ele ou ela pensou em mim agora nessa virada de ano? O que pode acontecer? Vamos saber? Opa, tchau, rio. Desculpa o barulho externo, mas não vai ter jeito. Opa, tchau, rio, salve meu povo cigano, salve meu povo da boa-fé. E nem deixar essa vela acesa, né? Não vai ter como. Opa, tchau, rio, salve meu povo cigano, salve meu povo da boa-fé. Salve minhas mentoras Maria Rosa e Maria Navalha. Opa, tchau, rio. Vamos saber como essa pessoa está. Montinho vermelho. Dêem um like aí pra mim, pro crescimento do canal. Opa, tchau, rio. Salve meu povo cigano. Vamos ver se essa pessoa pensou em vocês? Opa, tchau, rio. Salve minha Santa Sara Kali. Opa, tchau, rio. Ah, eu ainda estou um pouco gripada ainda. Ainda estou. Mas estou melhorando. Opa, tchau, rio, salve meu povo cigano. Vamos ver se essa pessoa pensou em vocês? Vamos lá? Deixa eu enquadrar direito aqui pra vocês. Olha aí. Vamos lá, amores. Vamos ver se está andando pra vocês enxergarem, tá, né? Essa pessoa está no momento da colheita. Vamos ver o que essa pessoa está colhendo? Esse empiastro, né? Ou empiastra de vocês, né? O estrupiço ou estrupícia, né? Vamos ver? Cruz, o ramalete, o coração, a estrela, os peixes. O cão, os anéis, a carta e a montanha. Ele pensou em vocês? Ele pensa, meus amores. Ele pensa, ela pensa. Não tem como essa pessoa esquecer de vocês. Vocês foram muito marcantes na vida dela, tá? Ou na vida dele? Vocês marcaram a vida dessa pessoa. Vocês marcaram essa passagem. Marcaram esse coração. Vocês deixaram raiz lá dentro, tá? Essa pessoa pensa em se movimentar até vocês, tá? Essa pessoa sofre, tá? Olha aqui, ó. O coração e a cruz. Essa pessoa sofre. Essa pessoa tem saudades de vocês. Essa pessoa vive numa esperança de poder continuar esse relacionamento com vocês, tá? Só que ela vê que tem um grande obstáculo em tudo isso. Eu não sei se vocês brigaram muito, se vocês discutiam muito. Muita gente se intrometendo na vida de vocês. Muita fofoca, muita intriga, tá? Mas ela pensa, sim, em movimentar. Sabe por quê? Porque olha aqui, ó. A carta e os peixes. Essa pessoa vai se movimentar rápido até vocês, tá? Ela só tá dando um tempo, tá? Um tempo. Outra. Aqui também tem justiça de Xangô, viu? Ó. Três cartas aqui, ó. Três cartas espirituais, ó. As três cartas é justiça de Xangô. Tá? E essa pessoa tá com a vida parada, tá com a vida estagnada, tá? Mas aqui, ó. Um cão, ó. Ela pergunta de amigo pra amigos de vocês. Ela pergunta de vocês, estalqueia vocês, quer saber de vocês. Essa pessoa ainda não esqueceu vocês e vai vir atrás de vocês, tá? Montinho 1 respondido. Ela pensou em vocês? Pensou. Vamos lá. Agora, recadinho do seu Zé pro Montinho número 1. Laroyer. Epa, tem mistura de navalha aqui. Navalha não, de padilha. Prontinho. Vamos lá? Fala navalha. Dê um recadinho pro Montinho 1. Ô, moça bonita, salve a malandragem. Salve. Vamos ver? Salve a malandragem, salve Maria Navalha, salve o seu Zé Pilintra. Separação, confirma, moedas e riquezas. Essa pessoa tá separada de vocês, confirmou o jogo, tá? Mas ela vai vir atrás de vocês. Outra coisa, se ela tiver com alguém, ela vai se separar pra vir atrás de vocês, tá? E aqui é a confirmação de navalha com o seu Zé Pilintra, ó. Tá? Trazendo a grande riqueza que é o amor dele, tá? Ou de vocês, né? Tanto faz. É um grande amor aí. Montinho 1, respondido. Vamos pro Montinho 2. Cristal Cor de Rosa. Ô, tchau, Rió. Salve o meu povo cigano, salve o meu povo da boa-fé. Eu espero que, como eu tô longe, eu espero que eu consiga subir esse vídeo, né? Ô, tchau, Rió. Ele pensa em mim. Vamos saber se essa criatura de vocês pensa em vocês. Esse estrupício ou essa estrupícia. Vamos lá ver? Ô, tchau, Rió. Mais tarde eu tento tirar umas fotos e coloco na comunidade pra vocês verem que lugar lindo que eu tô aqui. Tá? Vamos ver. Montinho 2, Cristal Lilás. Deem um like aí pra mim, pro crescimento do canal, um gostei. Se inscrevam no canal, apertam o sininho de notificação. E a Jade tá passeando por aqui, ó. Tá dando voltinha. Opa, tchau, Rió. Salve o meu povo cigano. Falem pra mim de onde vocês estão me assistindo. Mandem temas pra mim. Vamos ver se essa pessoa pensa em vocês. Final de ano agora. Vamos ver como essa pessoa tá. Acostumada com a outra toalha filpudinha, né? Vamos saber? Boa sorte, boa leitura pra vocês. Vamos ver? Boa sorte. Controle. Essa pessoa aqui tá querendo ter o controle da situação, né? Tá difícil se controlar aí. Vamos ver como é que ele está, a Ruela. A casa. Os peixes. O livro. A raposa. O sol. A carta. A árvore. A estrela. E a cegonha. Meus amores. Ele ou ela aqui tenta se segurar pra não ir atrás de vocês, tá? Estalqueia vocês. Procura saber de vocês, tá? Quer saber de vocês de tudo quanto é jeito, o que vocês estão fazendo, o que vocês não estão fazendo. Vocês não estão deixando nada no Facebook, né? Vocês não estão deixando foto, vocês não estão deixando nada. Essa pessoa tá louca querendo saber o que que tá acontecendo com vocês, tá? Uma confusão mental na cabeça dela, tá? Ou dele. Querendo ir atrás de vocês. Querendo fazer uma movimentação. Mas ele oculta. Essa pessoa oculta o sentimento que tem por vocês, tá? Ela ou ele esconde. Ele não gosta de demonstrar as coisas. Mas esse sentimento já tá enraizado dentro do coração, dentro do peito, tá? Não adianta essa pessoa falar assim, ah, eu não gosto dela, eu não quero saber dela. Mas sabe que a vida com vocês andava, que a vida com vocês era tudo. Vocês davam o amor que essa pessoa precisava, vocês davam o carinho, vocês davam uma palavra. Vocês davam tudo pra essa pessoa. Agora ela não tem nada, né? Pode até estar sim com outra pessoa, mas é uma pessoa fria e calculista que está com ela, tá? Pense em mandar uma mensagem pra vocês. Pense em chegar até vocês, tá? Pode esperar que essa pessoa vai vir atrás também, tá? Vive numa nostalgia, mas procurando uma clareza, tá? Procurando uma clareza pra saber como vocês estão e procurando uma clareza pra saber que amor é esse que ele sente por vocês, tá? Essa pessoa tá na dúvida. Mas quando essa pessoa tiver certeza, vai saber se vocês vão querer, né? Porque eu acho que vocês não vão querer mais, não. Porque tem qual? Olha o jogo de vocês abrindo aqui, ó. Coisa nova chegando pra vocês. Quem sabe é um amor aí que vocês se esbarraram em algum canto aí, em algum lugar. Vocês conheceram uma outra pessoa. Ó, carta que já virou aqui, peraí. Deixa eu desvirar essas cartas aqui que tá tudo virada. Peraí. Pronto. Aroie, seu Zé. Ana Vale, ó. Falando, tá tudo virada. De novo. Aroie, fala, dona Navalha. Vamos lá. Prontinho. Desculpa o barulho externo, pessoal. Mas eu não estou em casa. Vamos lá. Boas notícias. O consulente. Melancolia, depressão e lágrimas. Eu não falei que essa pessoa tava triste? Ela tá triste por estar longe de vocês. Mas ela vai voltar, ó. Vai trazendo boas notícias pra vocês. Se inscrevam no canal. Aperta o sininho de notificação. Deixa o like pra mim. Ai, desculpa que a Jade tá querendo se pegar com outra cachorra. É só rindo aqui, gente. Quando é improvisado assim, não tem como sair tudo certinho. Ele pensou em mim? Nos dois montinhos pensou, tá? Nos dois montinhos essa pessoa tá pensando em voltar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do jogo. Mandem pra mim de onde vocês estão me vendo. Mandem pra mim temas, tá? E vou tentar subir outro vídeo mais tarde. Tá bom? Tchau, Oriô. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Obrigado. Tchau, Lá. Tchau, Lá.